Olha, Rodrigo Hilbert, ele tá muito empolgado com a gravidez da esposa Fernanda Lima e porque terá uma menina. O apresentador perdeu uma irmã que ele não chegou a conhecer. E a chegada dessa menina será uma alegria muito grande. Ele já indicou até o nome da menina, né? Pode ser que seja Maria. Maria. Eles estão falando em Maria. Vai nascer em setembro. O Rodrigo Hilbert e a Fernanda Lima já tem dois filhos, dois gêmeos, dois meninos. Ele disse que sempre quis ter uma filha porque ele teve uma irmã que morreu aos 12 anos. Ele não chegou a conhecer essa irmã porque ele estava na barriga da mãe. Ele nasceu três meses depois. E aí ele foi sempre criado com as lembranças da irmã, com as fotos. E ele tem dois filhos e que é uma menina, né? Que é uma menina. Legal.